Olá! Em primeiro lugar, eu desejo que você esteja bem, seja muito bem-vindo ao canal Luísa de Lugue Crochê. E, nesse vídeo, nós vamos trabalhar essa peça muito fácil e que ficou muito bonita. Eu gostei muito do resultado, espero que você goste também. Esse trabalho vai ser usado como um centro de mesa, em algumas ocasiões. Pode ser usado também como suplá, para um prato grande e para uma mesa maior também. Ou, numa situação onde tem apenas duas pessoas na mesa, também é possível usar essa peça como um suplá. Foi trabalhada com fio 6, agulha de 3,5 mm, e eu gastei 160 gramas de fio para trabalhar. E ficou medindo 44 cm, medindo daqui até aqui. E se você fizer esse trabalho por esse vídeo, gostar do resultado, por gentileza, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário. E, se possível, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. Então, é isso. Agora, vamos lá para o passo a passo. Vamos iniciar trabalhando 38 correntes. Laço a linha na agulha, busco o fio por essa laçada, e essa daqui é a primeira corrente. Duas, três, quatro, cinco, e sigo até fazer 38 correntes. Vou fazer as minhas e venho. Trabalhei 38 correntes. Agora, eu volto sete correntes atrás, contando a partir dessa última. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Na sétima corrente, eu vou passar a agulha pelo meio, e vou trabalhar aqui um ponto alto. Venho para a corrente à frente, e faço mais um ponto alto. Corrente à frente, mais um ponto alto. Então, trabalhei um grupo de três pontos altos. Agora, eu faço duas correntes. Pulo duas correntes de base, e na terceira, eu trabalho um ponto alto. E aqui, eu vou fazer mais um grupo de três pontos altos, trabalhado sempre um ponto para cada corrente. E nós vamos fazer o total de seis grupos com três pontos altos, sempre separados com duas correntes, e sempre pulando duas correntes de base, a partir da terceira, começa o próximo grupo. Eu vou fazer os seis grupos e venho. Trabalhei seis grupos de três pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, eu faço mais duas correntes. E aqui no final, restaram ainda quatro correntes. Uma, duas, três e quatro. Então, eu venho aqui na última, e nessa laçada aqui, bem do final, eu passo a minha agulha, encosto as duas laçadas, e prendo aqui um baixíssimo. Então, encerramos a nossa primeira volta, agora vamos para a segunda. Eu vou começar trabalhando duas correntes. Essas duas correntes aqui, elas equivalem um ponto alto. Agora, eu viro o trabalho e faço mais dois pontos altos nesse espaço. Então, fiz aqui um grupo com três pontos altos. Na segunda volta, nós vamos fazer sete grupos de três pontos altos, sempre separados por duas correntes. E aqui, os pontos altos serão feitos nos espaços das correntes. Então, essa primeira parte, nós vamos fazer intercalando bloquinhos de três pontos altos. Em uma volta, nós vamos ficar com seis blocos, e na seguinte, com sete. E aqui, os pontos altos são feitos nos espaços. Vou trabalhar fazendo dois pontos altos, pegando nessas correntes aqui da ponta. Então, pego por baixo das correntes. Então, dois pontos altos pegando por baixo das correntes, e o terceiro pegando pelo meio da quarta corrente, contando aqui de baixo para cima. Uma, duas, três, quatro. Aqui no meio da quarta corrente, eu passo a minha agulha... Aqui está, eu fiquei com sete grupos de três pontos altos. Agora, vamos para a terceira volta. Todas as vezes que eu for começar uma volta, e eu tiver um grupo de três pontos altos aqui de base, eu sempre vou fazer quatro correntes. Uma, duas, três e quatro. Viro o trabalho, e venho nesse primeiro espaço de correntes, e a partir daqui, eu começo a fazer os grupos de três pontos altos separados por duas correntes. E aqui na terceira volta, vamos ficar com seis grupos de três pontos altos. Bem, então, eu vou trabalhar aqui a minha volta, quando eu estiver aqui pra fechar a volta, eu venho fazendo junto com você. Trabalhei a terceira volta, agora nós vamos encerrar aqui essa volta fazendo duas correntes. E eu venho trabalhar um ponto alto, pegando pelo meio da segunda corrente aqui que eu fiz pra iniciar a volta de base. Então, passo a agulha no meio da corrente, e trabalho o ponto alto. Bem, agora vamos para a quarta volta. Todas as vezes que eu for começar uma volta, e eu tiver esse espaço aqui no início, então, eu vou começar com apenas duas correntes. Essas duas correntes sempre vão equivaler um ponto alto, eu viro a peça, e faço sempre mais dois pontos altos aqui nesse espaço, que é pra completar um bloco de três pontos altos. E na quarta volta, nós vamos ficar com sete grupos de três pontos altos, sempre separados por duas correntes. Então, eu vou fazer aqui a minha volta, e venho lá no finalzinho, encerrando a volta junto com você. Vim trabalhando a quarta volta com a orientação que passei, e agora eu vou fazer aqui o bloco de número sete, nesse espaço de quatro correntes que eu tenho de base. Eu separo aqui com as duas correntes, e vamos fazer dois pontos altos, pegando por baixo dessas correntes. E o terceiro, nós vamos fazer pegando sempre agora pelo meio da segunda corrente, contando de baixo pra cima. Passo a agulha sempre no meio dessa corrente, e trabalho o ponto alto. Bem, então, nós vamos seguir intercalando os grupos de pontos altos, numa volta seis, na outra sete, seis, sete, agora seis, depois sete, até nós trabalharmos aqui o total de treze voltas. Então, eu já fiz uma, duas, três, quatro, vou iniciar a quinta, tem um bloco aqui, então, inicio com quatro correntes. Uma, duas, três e quatro, viro o trabalho, e venho fazer três pontos altos no primeiro espaço aqui de correntes. E nessa volta, então, como já falei, nós vamos ficar com seis grupos de três pontos altos, trabalhados como orientei já nas voltas anteriores. Então, eu vou trabalhar as treze voltas com a orientação que passei, e venho lá no finalzinho da volta treze, completando a volta junto com você. Trabalhei com o padrão que orientei, e fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze voltas. A volta de número treze tem seis blocos de três pontos altos, um espaço aqui no início, e agora, nós vamos fazer um espacinho aqui no final. Esse aqui do final, vou fazer um pouquinho diferente do que nós fizemos nas outras voltas. Então, eu vou trabalhar aqui três correntes... E vir na segunda corrente que eu fiz aqui pra iniciar a volta de base, vou prender um baixíssimo. Ficou assim. Agora, nós vamos começar a trabalhar aqui contornando ao redor dessa primeira parte. Então, pra facilitar aqui, eu vou contar essa volta que nós vamos fazer agora, como a primeira volta aqui dessa segunda parte da peça. Bem, então, nós vamos iniciar caminhando com três baixíssimos até chegar aqui nesse espaço que nós temos de base. Então, olha, eu venho com a agulha nessa laçada que eu tenho aqui logo à frente, de onde eu fechei, faço um baixíssimo. Agora, eu venho aqui no topo do ponto alto, pego esses dois fios aqui, e faço mais um baixíssimo. E venho agora por baixo desse ponto e mais um baixíssimo. E aqui, eu vou fazer dois grupos de três pontos altos. Um nesse espaço onde eu estou com a agulha, e um nesse da frente. Então, eu vou começar subindo três correntes, que vão equivaler um ponto alto. Volto aqui nesse espaço, faço mais dois pontos altos. Um grupo de três pontos altos, duas correntes. No próximo espaço, eu faço mais três pontos altos. Fiz dois grupos de três pontos altos. Agora, eu vou fazer duas correntes, e nesse espaço logo à frente, eu vou trabalhar quatro pontos altos. Então, fiz quatro pontos altos. Agora, duas correntes, e vou fazer mais dois grupos com três pontos altos agora nesses próximos dois espaços aqui. Bem, então, olha, as quatro laterais, nós vamos trabalhar com o mesmo padrão que eu fiz aqui. Sempre vai ser assim, o que eu fizer em uma lateral, vou repetir igualzinho nas outras. Então, aqui eu fiz dois grupos de três pontos altos, um grupo de quatro pontos altos, e mais dois grupos de três pontos altos. Agora, eu vou fazer duas correntes. Em vez de trabalhar nessas correntes aqui, que viram o canto. Aqui nessas correntes, eu vou fazer sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Os quatro cantos, a mesma coisa. Agora, nós vamos entrar aqui nessa próxima lateral com o padrão que eu orientei no primeiro lado ali. Então, eu faço aqui duas correntes. Venho nesse primeiro espaço, faço três pontos altos. Faço duas correntes, venho no próximo espaço, faço mais um grupo de três pontos altos. Então, aqui, olha, eu trabalhei dois grupos com três pontos altos. Agora, eu faço duas correntes. E no próximo espaço, eu trabalho quatro pontos altos. Quatro pontos altos. Agora, duas correntes. E vou fazer aqui mais dois grupos de três pontos altos. Agora, nós vamos fazer duas correntes e vamos virar esse próximo canto fazendo aqui sete pontos altos. Aqui, olha, eu trabalhei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Agora, então, faço duas correntes e trabalho a próxima lateral com o mesmo padrão que fizemos as outras duas. Dois grupos de três pontos altos, um grupo com quatro pontos altos e mais dois grupos de três pontos altos. Depois, vira aqui o canto com sete pontos altos. Então, eu vou completar o restante dessa volta seguindo essa orientação e venho pra gente continuar. Trabalhei o restante da volta com a orientação que passei. Depois de virar aqui o último canto com sete pontos altos, então, eu vou fazer duas correntes. E fechar a volta com um baixíssimo pegando pelo meio da terceira corrente que eu fiz pra trabalhar aqui o primeiro ponto alto. Agora, vamos iniciar a segunda volta. Eu vou começar trabalhando quatro correntes. Uma, duas, três e quatro. Venho nesse próximo espaço e aqui faço três pontos altos. Depois desses três pontos altos, nós vamos fazer duas correntes. E agora, nós vamos trabalhar aqui um grupo com oito pontos altos. Então, eu venho nesse próximo espaço, faço dois pontos altos pegando por baixo das correntes. Agora, eu trabalho um ponto alto sobre cada ponto alto. Em seguida, faço mais dois pontos altos nesse próximo espaço. Então, olha, distribuindo assim, eu fiquei aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos. Agora, nós vamos fazer duas correntes. Vamos vir nesse próximo espaço de correntes e trabalhar três pontos altos. Depois desses três pontos altos, então, nós vamos fazer duas correntes. Vamos vir aqui nesse grupo de três pontos altos e no último ponto do grupo, nós vamos passar agulha e trabalhar um ponto alto. Então, as quatro laterais vão ser trabalhadas com essa orientação. Agora, então, nós vamos fazer duas correntes e vamos trabalhar sobre esses sete pontos altos que viram o canto. Então, eu vou fazer três grupos com dois pontos altos aqui. Então, o primeiro grupo eu trabalho pegando um aqui no primeiro ponto alto de base. E o segundo faço no segundo ponto alto da base. Então, dois pontos altos. Agora, eu faço duas correntes. Pulo um ponto alto, no da frente, eu vou fazer dois pontos altos nesse único ponto aqui. Então, eu faço um ponto alto. Laço, volto no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Dois pontos altos. Agora, duas correntes. Pulo um e usando esses dois aqui, eu trabalho mais um grupo com dois pontos altos. Então, olha, distribuindo assim, fiz três grupos de dois pontos altos separados por duas correntes e pulando sempre um ponto aqui de base. Então, os quatro cantos serão trabalhados com esse mesmo padrão. Agora, nós vamos pra essa lateral aqui, repetir o que fizemos na primeira. Então, eu faço duas correntes e venho sobre o primeiro ponto alto desse próximo grupo e nele eu trabalho um ponto alto. Duas correntes. No próximo espaço, três pontos altos. Depois desse grupo de três pontos altos, faço duas correntes e agora venho fazer oito pontos altos aqui. Então, faço dois aqui nas correntes. Um pra cada ponto alto. E depois mais dois aqui nesse próximo espaço de correntes. Então, oito pontos altos. Duas correntes, no próximo espaço, três pontos altos. Um pra cada ponto. Duas correntes, venho nesse próximo grupo de pontos altos e aqui no último ponto eu trabalho um ponto alto. Agora, duas correntes e viramos aqui o canto com os três grupos de dois pontos altos. Então, o primeiro grupo eu faço usando esses dois pontos. Duas correntes, pulo um e no da frente eu faço dois pontos altos nesse mesmo ponto. Então, um, volto no mesmo, mais um. Duas correntes. Pulo um e usando os próximos dois eu faço mais um grupo de dois pontos altos. Bem, então, eu vou continuar agora aqui pelo restante da volta, seguindo a orientação que passei até aqui e venho pra gente continuar. Completei o restante da segunda volta. Depois de virar aqui o meu último canto, fiz duas correntes e agora vamos fechar com um baixíssimo, pegando pelo meio da segunda corrente que eu fiz para iniciar a volta. Bem, agora vamos para a terceira volta, eu vou começar subindo duas correntes que vão equivaler o meu primeiro ponto alto, agora volto aqui no espaço e faço mais dois pontos altos. Então, aqui eu trabalhei um grupo com três pontos altos, agora eu faço duas correntes e vou trabalhar doze pontos altos. Então, vou fazer dois pontos altos aqui nesse espaço de correntes, um ponto alto sobre cada ponto alto e mais dois pontos altos aqui nesse próximo espaço, vou ficar com doze pontos altos. Obrigado. Bem, então, distribuindo como eu orientei, eu fiquei com doze pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Agora eu faço duas correntes. E nesse espaço aqui, vou fazer três pontos altos. Então, eu vou trabalhar aqui dois pontos altos pegando por baixo das correntes. E o terceiro eu vou trabalhar em cima desse ponto alto que está aqui sozinho. E o terceiro eu vou trabalhar em cima desse ponto alto que está aqui sozinho. Bem, e agora nós vamos fazer duas correntes e vamos virar aqui pra próxima lateral. Então, aqui, olha, daqui por diante vai seguir sempre o padrão de fazer um aumento em cada grupo a cada volta que a gente trabalhar. Até a gente ficar com sete pontos altos em cada um desses grupos. E os aumentos, eles sempre serão feitos aqui no último ponto de cada grupo. Então, aqui eu vou fazer três grupos de três pontos altos nessa volta. Eu trabalho um ponto alto no primeiro ponto e dois pontos altos no segundo ponto. Duas correntes. E mais três pontos altos. Faço um no primeiro. E dois aqui no último. Os quatro cantos a mesma coisa. Agora, vamos fazer duas correntes. E trabalhar um grupo de três pontos altos. Então, eu vou fazer o primeiro aqui em cima desse ponto alto sozinho. E dois pegando por baixo das correntes. Duas correntes e venho fazer os doze pontos altos. Dois nas correntes, um em cada ponto alto e mais dois aqui nessas correntes. Agora, nós fazemos duas correntes. E vamos fazer aqui três pontos altos. Dois pegando por baixo das correntes. E o terceiro em cima desse ponto alto que está sozinho. Agora, é só fazer duas correntes e virar o canto com três grupos de três pontos altos. Depois que completar aqui o canto, então, nós seguimos pelo restante da volta com a orientação que passei até aqui. Então, eu vou completar essa volta e venho pra gente continuar. Completei a terceira volta. Encontrando o início, fechei com um baixíssimo na segunda corrente que eu fiz pra começar. Agora, vamos para a quarta volta. A quarta volta, eu vou começar fazendo quatro correntes. Uma, duas, três e quatro. E vou trabalhar aqui, dezesseis pontos altos. Então, faço dois pontos altos pegando por baixo aqui das correntes. Depois, faço um ponto alto sobre cada ponto alto. E, por fim, faço mais dois aqui nesse espaço de correntes. Bem, então, distribuindo assim, eu fiquei com dezesseis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Agora, faço duas correntes. E venho trabalhar um ponto alto pegando sobre esse último ponto alto aqui desse grupo. Então, olha, as quatro laterais, a mesma coisa. Agora, nós fazemos duas correntes e vamos virar aqui pro lado de cá. Trabalhando três grupos com quatro pontos altos aqui. Então, faço um ponto no primeiro, um no segundo e sempre faço dois aqui no último ponto de cada grupo. Então, olha, os quatro cantos, a mesma coisa. Agora, então, é só fazer duas correntes. Virar sobre o primeiro ponto alto desse grupo e fazer um ponto alto. Duas correntes e a partir desse próximo espaço, nós trabalhamos aqui dezesseis pontos altos. Então, sempre são dois pontos altos no espaço das correntes, um ponto alto sobre cada ponto alto. Então, eu vou fazer os dezesseis e venho. Trabalhei os dezesseis pontos altos. Agora, nós vamos fazer duas correntes e um ponto alto sobre o último ponto alto desse grupo. Duas correntes e vamos virar aqui o próximo canto com os três grupos de quatro pontos altos. E depois, vamos seguir pelo restante da volta com a orientação que eu passei até aqui. Então, vou completar o restante da volta. Completei a volta com a orientação que eu passei. Fechei com um baixíssimo na segunda corrente que fiz para iniciar. Agora, vamos trabalhar a volta de número cinco. Eu vou começar fazendo quatro correntes. Uma, duas, três e quatro. E aqui eu vou fazer dezesseis pontos altos sobre esses dezesseis de base. Então, eu venho aqui no primeiro ponto. E a partir dele, eu vou fazendo um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho na base. Até eu completar dezesseis. Aqui estão os dezesseis pontos altos. Agora, nós fazemos duas correntes. Vamos vir sobre o ponto alto sozinho e fazer um ponto alto sobre ele. Bem, então, olha. Repare que essa volta que nós fizemos aqui agora é igualzinho a de baixo. Então, a lateral é repetição aqui. E a coisa que vai mudar um pouco são os cantos, porque nós vamos aumentar um ponto alto em cada grupo. Então, faço duas correntes. E aqui vou fazer cinco pontos altos. Um ponto alto em cada ponto alto. Quando chego aqui no último, faço dois pontos altos. Os quatro cantos, a mesma coisa. Agora, fazemos duas correntes e vamos trabalhar um ponto alto sobre esse ponto alto sozinho. Mais duas correntes. E vamos fazer aqui os dezesseis pontos altos. E vamos seguir, então, com essa repetição por toda a volta. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Completei a volta. Fechei com um ponto baixíssimo na segunda corrente que eu fiz pra iniciar. Agora, vamos para a próxima volta. Eu vou começar com quatro correntes. Uma, duas, três e quatro. E vou trabalhar aqui inicialmente um grupo de sete pontos altos. Então, venho aqui no primeiro dos dezesseis pontos da base. E vou fazendo um ponto pra cada ponto até ficar com sete. Aqui está, trabalhei sete pontos altos. Agora, eu faço duas correntes. Vou pular dois pontos de base. Um, dois. A partir do terceiro, eu começo a fazer mais um grupo de sete pontos altos. Trabalhando um ponto para cada ponto. Um, dois. Bem, então, olha, fiz dois grupos de sete pontos altos separados por duas correntes, pulando dois pontos de base. Agora, eu faço duas correntes. E venho nesse ponto alto sozinho e faço um ponto alto sobre ele. Duas correntes e vou virar aqui pra próxima lateral, trabalhando três grupos com seis pontos altos. Então, mesma coisa que nós já fizemos nas voltas anteriores. Um ponto pra cada ponto até o penúltimo e aqui no último sempre fazemos dois pontos altos. Bem, então, aqui estão os três grupos com seis pontos altos. Agora, é só fazer duas correntes, um ponto alto sobre esse ponto alto aqui de base, mais duas correntes e trabalhar dois grupos de sete pontos altos aqui. Então, o mesmo que nós já fizemos ali na primeira lateral. E nós vamos seguir, então, com a repetição do que eu mostrei até aqui, por todo o restante da volta. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho pra gente continuar. Completei a volta de número seis com a orientação que passei. Fechei com um ponto baixíssimo na segunda corrente que fiz pra iniciar. Agora, vamos começar a próxima volta. Eu vou iniciar subindo duas correntes que equivalem um ponto alto. Venho aqui no espaço das correntes e faço mais dois pontos altos. Então, fiz um grupo com três pontos altos, agora faço duas correntes. Vou pular dois pontos de base e a partir do terceiro eu vou trabalhar três pontos altos. Fazendo um ponto alto para cada ponto que eu tenho de base. Duas correntes, no espaço, três pontos altos. Duas correntes, pulo dois, a partir do terceiro eu faço três pontos altos. Duas correntes, pulo esses dois, venho aqui nas correntes e faço dois pontos altos pegando por baixo das correntes. E um ponto alto pegando sobre esse ponto alto. Bem, então, trabalhando com esse padrão eu fiz aqui um, dois, três, quatro, cinco grupos de três pontos altos separados por duas correntes. Agora, nós vamos fazer duas correntes e virar para a próxima lateral com três grupos de sete pontos altos. E o padrão dos aumentos é a mesma coisa, no último ponto nós sempre fazemos dois pontos altos. Bem, aqui estão os meus três grupos com sete pontos altos. E agora, então, é só fazer duas correntes e vir trabalhar três pontos altos aqui. Então, eu começo com um ponto alto sobre o ponto alto, dois pegando por baixo das correntes. Duas correntes, pulo dois, a partir do terceiro, três pontos altos. E aqui eu vou fazer também cinco grupos de três pontos altos igual mostrei na primeira lateral. Completando os cinco grupos, então, viramos com os três grupos de sete pontos altos. E vamos seguir com essa repetição por toda a nossa volta. Então, eu vou completar o restante da minha com essa orientação e venho pra gente continuar. Completei a volta de número sete com a orientação que passei. Fechei com o baixíssimo na segunda corrente que eu fiz pra iniciar a volta. Agora, vamos para a volta de número oito. Então, a volta oito eu vou começar caminhando com pontos baixíssimos até essa corrente aqui. Então, olha, um ponto baixíssimo no ponto à frente, um no seguinte e um pegando pelo meio dessa corrente. Agora, passo a minha agulha por baixo das correntes, busco a linha e trabalho um ponto baixo. E vou fazer cinco correntes. Uma, duas, três, quatro e cinco. Venho na próxima alça, prendo um ponto baixo. Aqui nessa parte dos bloquinhos, nós sempre vamos fazer cinco correntes. Uma, duas, três, quatro e cinco. E vir na próxima alça e vamos prender um ponto baixo. Bem, então, aqui eu trabalhei sobre os bloquinhos e encontrei aqui os grupos de sete pontos altos. Então, olha, nesse primeiro grupo de sete pontos altos, nós vamos fazer duas alças de cinco correntes. Então, faço aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo um, dois, três. No quarto ponto, que é o ponto que está aqui bem no meio do grupo, eu prendo um ponto baixo. Mais cinco correntes. Venho na próxima alça, prendo um ponto baixo. Então, olha, no primeiro grupo eu fiz duas alças de cinco correntes. Nesse segundo grupo, que é o grupo que está aqui bem no meio, nós vamos trabalhar três alças de quatro correntes, que é pra dar certinho o acabamento. Uma, duas, três, quatro. Pulo o primeiro ponto, no segundo eu vou trabalhar um ponto baixo. Quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Agora, eu vou pular três pontos. Um, dois, três. No quarto, eu trabalho um ponto baixo. Faço quatro correntes. Venho na alça e prendo um ponto baixo. Bem, então, olha, nesse grupo do meio aqui, nós sempre vamos ficar com três alças de quatro correntes distribuindo assim. Pula aqui o primeiro, um ponto baixo no segundo. Faz quatro correntes, pula três. Um, dois, três. No quarto, um ponto baixo. Quatro correntes, pula o último ponto e um ponto baixo nas correntes. Sempre assim nesse grupo aqui do meio. E nesse último, nós vamos fazer duas alças igual fizemos aqui no primeiro. E essas alças aqui, então, são com cinco correntes. Uma, duas, três, quatro e cinco. Pulo um, dois, três. No quarto ponto, eu faço um ponto baixo. Cinco correntes. Venho na próxima alça e prendo um ponto baixo. Bem, então, olha, virando aqui o canto sobre esses grupos de sete pontos altos, nós ficamos com um total de sete alças. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Bem, e aqui sobre os bloquinhos, então, nós continuamos fazendo as cinco correntes. E prendendo um ponto baixo em cada espaço de duas correntes. Bem, então, esse é o padrão pra trabalhar essa volta. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho pra gente continuar. Completei a volta. Depois de fazer aqui a última alça de correntes, então, eu vou fechar com um ponto baixíssimo, pegando pelo meio do primeiro ponto baixo que fiz pra iniciar essa volta. E distribuindo como orientei, eu fiquei aqui com 48 alças de correntes. Bem, agora, vamos iniciar a próxima volta. Eu vou começar caminhando com dois pontos baixíssimos aqui, pegando pelo meio dessas correntes que eu tenho logo à frente do local onde eu fechei. Então, eu vou passar a minha agulha pelo meio das correntes. Então, venho para a próxima correntes, passo a agulha pelo meio e faço mais um baixíssimo. Bem, então, caminhei com esses dois baixíssimos. Agora, eu vou passar a minha agulha por baixo da alça, vou buscar o fio e vou trabalhar um ponto baixo. Vou laçar e venho nessa próxima alça, que é a alça que está aqui bem no meio do coração, e aqui eu vou fazer oito pontos altos. Então, olha, trabalhei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos. Venho na alça da frente, prendo um ponto baixo. Agora, nós vamos trabalhar cinco correntes, uma, duas, três, quatro e cinco. Vamos vir na próxima alça e prender um ponto baixo. Então, esse aqui é o padrão que nós vamos seguir por toda a volta. Em uma alça, nós vamos trabalhar oito pontos altos, prende um ponto baixo na alça da frente, faz cinco correntes na próxima alça, prende um ponto baixo. Agora, nessa alça da frente, eu vou repetir os oito pontos altos. Fez os oito pontos altos, prende um ponto baixo na alça da frente, faz cinco correntes. Na próxima alça, prende um ponto baixo. Laça, vem na próxima alça, faz oito pontos altos. Fez os oito pontos altos, vem na alça da frente, prende um ponto baixo, cinco correntes. Na próxima alça, um ponto baixo. Bem, então, vamos seguir com essa repetição por toda a volta. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho pra gente continuar. Trabalhei o restante da volta, seguindo a orientação que passei. Depois de trabalhar a última alça de cinco correntes, então, eu fecho essa volta com um ponto baixíssimo, pegando pelo meio do primeiro ponto baixo que eu fiz pra começar a volta. Bem, agora, vamos para a próxima volta. Então, eu vou começar caminhando com um baixíssimo para esse ponto alto que eu tenho aqui logo à frente. Depois de fazer o baixíssimo, eu vou voltar com a agulha no mesmo local aqui onde eu fechei com o baixíssimo. Vou buscar outro fio. Vou ficar com dois fios aqui na agulha. Agora, eu trabalho um ponto baixo e em seguida eu faço três correntes. Volto aqui no ponto baixo e eu vou pegar esses dois fios aqui do ponto baixo, vou buscar uma linha e vou trabalhar outro ponto baixo. Então, aqui é como se eu tivesse feito um ponto alto com picô. E nós vamos seguir trabalhando pontos altos com picô aqui. E aí, vamos fazer o total de sete pontos altos com picô. Então, eu venho no ponto alto que eu tenho logo à frente, faço um ponto alto. Em seguida, eu subo duas correntes. E volto aqui no ponto alto, pego esses dois fios aqui bem em cima do ponto alto. Busco a linha e trabalho um ponto baixo. Então, nós vamos seguir com essa orientação até ficar com sete pontos altos com picô. Trabalhando sempre um ponto alto pra cada ponto alto que nós temos de base. Bem, então, aqui está. Olha, eu trabalhei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos com picô. Eu ainda tenho vazio aqui na base o último ponto. Então, nesse último ponto alto eu vou fazer só o ponto alto. Nesse aqui eu não faço o ponto picô. Só o ponto alto. Então, olha, sobre todos os grupos de oito pontos que nós temos de base, nós vamos fazer esses sete pontos altos com picô e um sem picô aqui no último ponto. Em seguida, nós vamos vir no espaço de correntes e vamos prender um ponto baixo. E vamos começar agora a repetição, laço, venho no primeiro ponto alto desse próximo grupo e a partir dele eu começo a trabalhar os sete pontos altos com picô. Então, faço o ponto alto, sempre subo duas correntes, pego esses dois fios aqui no topo do ponto alto, busco a linha e faço um ponto baixo. E sigo com essa repetição até ficar com sete pontos altos com picô. Fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos com picô, venho no último ponto, faço só um ponto alto. Venho na próxima alça, prendo um ponto baixo. E agora, laço e venho trabalhar mais sete pontos altos com picô nesse próximo grupo. Trabalhei os sete pontos altos com picô, agora faço um ponto alto sem picô. Venho na próxima alça e prendo um ponto baixo. Bem, então, nós vamos com essa repetição por toda a volta, eu vou completar a minha e venho. Trabalhei o instante da volta com a orientação que passei. Depois de prender aqui o último ponto baixo, eu vou estender um pouquinho essa laçada, tirar a agulha. E eu venho aqui, olha, naquele primeiro ponto alto com picô que nós fizemos. Lembra que eu fiz um ponto baixo, três correntes, voltei no ponto baixo, prendi outro ponto baixo. Bem, então, é nesse ponto que nós vamos fechar a volta. E eu vou fechar aqui, olha, pegando na primeira corrente que eu fiz, logo acima do ponto baixo. Então, eu venho com a minha agulha por detrás dessa corrente. Então, passo a agulha pelo meio da corrente, pego a laçada e ajusto aqui novamente na agulha. E puxo para trás. Ajusto bem pra encostar bem aqui no ponto baixo. E em seguida eu dou mais uma laçada aqui e corto o fio. Agora, nós viramos para o lado do avesso e vamos aqui esconder essa ponta pelo meio dos pontos no lado do avesso. Então, eu venho entrelaçando a ponta pelo meio das laçadas até chegar aqui nos pés desses pontos que foram trabalhados aqui juntos, sem nenhum espaço de correntes entre eles. Bem, chegando aqui embaixo, então, eu vou entrelaçar a ponta pelo meio desses pontos. E aí Bem, depois de ter passado a ponta pelo meio dos pontos, eu vou cortar aqui o meu fio. Mas, se você preferir, você ainda pode abrir essa ponta aqui ao meio. Nós temos seis fiozinhos enrolados aqui nessa linha. Então, abro ao meio, fico com três pontinhas pra cada lado. Então, eu pego a agulha e passo por entre uma laçada e pego metade aqui da ponta, passo por baixo dessa laçada. E faço dois nozinhos. Então, olha, o primeiro nozinho a gente nunca aperta muito, o segundo nozinho a gente aperta bem. E depois corta. Bem, está aqui arrematada a nossa peça. Agora, nós vamos estender o trabalho. Então, eu sempre gosto de começar a estender do meio para fora. E depois, eu gosto de pegar aqui todos os pontos picôs e puxar um pouquinho assim pra cima. Bem, então, é isso. Encerramos mais uma peça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário e, se possível, compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. E se você quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui algumas opções para você. É só clicar nessas imagens que você será levado à videoaula. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais um passo a passo. Tchau. 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 Tchau.